Bom dia, tudo bem? Como vocês? Mais um dia em Chiricocuara Vamos tomar café da manhã? Cadê? Nossa! Nossa, que incrível! Que legal! Valeu, né? É? Tinha... Relaxinha... Ou botar xixão Sempre tem esse xixão Que lindo esse tunas E aí, comer tapioquinha? Tapioquinha, frutinhas O que é isso? Morro? Itadakimasu Tapioquinha, ovinho Peguei umas frutinhas também Tipo sanduíche, né? O que é isso? Comer tapioca Tapioca é comer com a mão, né? É mais fácil E hoje a gente tem que trocar a pousada Vamos lá É pertinho daqui Dez minutinhos andando Então a gente estava cansado demais Então descansar Editar vídeo de manhã, né? E vamos... A gente sempre prefere ficar um pouco mais afastado Do centro Porque esse tipo de Vila assim Geralmente À noite É um pouco barulhento Mais barulho, né? Música Essas coisas aí Pra dormir é difícil, né? Essa rua Mesmo falando afastado Não tá longe Dá pra ir andando, né? É Tranquilo A rua Na cidade inteira Ficar assim Ontem à noite Estava escuro, né? Quando a gente saiu Pra cidade Hoje a gente Ficamos mais na cidade, né? Então faz um passeio Que vai longe Então vamos conhecer a cidade melhor É Tudo na areia Olha que legal Apareceu açougue A gente vira aqui Deve ser mais residencial assim, né? Padaria Padaria Tá chegando Chegando Chegamos Chegamos Nossa Tem um burro Tem um burro ali Um jumentinho Olha, é bonitinho Aqui Marajiri Vamos lá Vai chegar Bom dia Muito, né? Tá super tranquilo Obrigada Obrigada Bom dia Bom dia Limpinha Alisadinha O café da manhã Meu amor Nunca A minha Hoje tem a recepção Subindo É o café da manhã De 8h até as 10h Tá bom Obrigado É assim nosso segundo Dia do Jairi Quartinho Dia de R$170 É, tá bom preço Limpinho Acho todo limpo Vamos almoçar? Vamos Tô vendo esse mapa Esse daqui é o mapa de Jericô Agora, né? A gente tá por aqui Sem fazer nenhum passeio, né? A gente dá pra ir E várias coisas aqui Tem praia aqui Tem praia Tem praia Tem pôr do sol Dunas, né? Dá pra ir andando E agora a gente vai comer E vamos fazer essa torilha Pedrafrada Hoje o sol tá forte O vento tá forte Muita gente anda de parque, né? É E agora vamos comer, né? Almoçar Antes de partir pra trilha E como a gente resolveu fazer a trilha Estamos protegidos do sol Na trilha de Monte Roraima Gente O que eu queimei Aqui, ó Buti esqueceu de passar protetor um dia Aí aqui começou a descascar tudo Aqui não, esse Pele de cabeça Como o corte é bem curto Queima fácil, né? Aqui que queima Esse foi que tem restaurante Que tem PF Dá pra comer, almoçar Onde a gente tá hospedado Não tem restaurante A moça falou que Tem que vir pra cá, né? A gente perguntou Sabe algum lugar que tem PF? Aí ela falou Que que é isso? Acho que aqui deve falar De um jeito diferente, né? É, diferente, né? É diferente o ambiente Ambiente muda, né? De dia a noite É muito diferente Eu tô morrendo de fome Vamos ver o que que tem aqui É, capioca Pratos receptivos Ah, pratos receptivos Vamos dar uma olhada aqui, ó Aqui tem, né? Você sabe Trinta reais Por peso Isso é um trinta ou um trinta e nove? É um trinta, né? Por peso Você sabe por peso, né? Esse aqui, ó Será que você vê que é esse? Pode ser Pode ser Bom dia, madame Vamos lá Vamos lá Vamos deixar a vontade, tá? Certo, certo? Trinta pessoas vai comer à vontade Pode repetir, beleza? Tá, obrigada Então você tá aqui? Bastante opção, né? Nossa, muita opção mesmo Baca tolada Tchau 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 Itadakimasu O pratão Antes de fazer torilia Vamos carregar a energia, né? Nossa, esse prato tá caprichado, hein? Né? Quanta comida Humm Bom? Humm, bom Muito bom Eu peguei Vaca atorada A vaca que não sabe nadar E afogou E atolou Ah, afogada não, né? Atorada Ah, mas tem vaca afogada Tem prato Não sei, eu não vou ouvir falar A vaca atorada Primeiro Deus, né, minha filha? Vaca atorou no... Atorou onde? Não sei É muito bom Eu gosto desse prato Boa, né? Humm A Eliana, vou repetir Com esse batata Comemos, hein? Tava gostoso, né? Tava, né? Muito bom, filho Tudo certo? Comendo bem? Muito obrigado Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe Tchau Obrigado, a noite estamos aí Obrigada Acho que a dona, moça do restaurante é muito simpática, né? É, a gente adorou É o jeito dela falar Ah, já comeu meu filho Já comeu meu amor Tava gostoso, meu filho Tava gostoso, pode repetir se quiser, meu amor Filho? De chamar, né? É interessante No Brasil É comum, né? Não é coisa rara, né? Tipo, chamar de Ah, meu filho É É engraçado pra mim Pô, seu filho? Eu? Fica errado, mamãe É? Caju tem? A gente vai andando pela rua e vai encontrando caju Nossa, que cheiroso aqui No Ceará tem muito caju, né? Tem Aí, do nada, cheirão Cheirão Cheirão, né? Parece que não tem muitos restaurantes e lojas abertas no dia, né? É, mas a noite eu acho, né? De tardezinho Acho que todo mundo vai pra passeio de dia, volta pra tarde, noite, né? Aí, a noite é aberta, né? Que isso? Que fruta é esse? Que fruta é essa? Não, calma O formato parece cacao, né? Sei que não é cacao E, será que é cacao? Não sei, que fruta é essa? Lembra um pouco cacao e cuaçu ao mesmo tempo, né? Nossa Que fruta será aqui, ó? Tem um campo de futebol bem grama bonita, né? É, olha Bem cuidado ali Será que é grama de verdade? Acho que não, né? De plástico, será? Porque na área não nasce grama, não Fizeram alguma coisa, né? Grama artificial Que lindo, né? Mas não dá pra chegar mais perto É Parece que é de plástico Nessa área é difícil andar, né? E dá vontade de tirar chineiro, mas assim, vejo muito assim, vidro, né? É, tem que tomar cuidado Acho que a pessoa bebe e joga, né? Uhum Tem que tomar cuidado E tem pedra também, né? Algumas pedras, um pouco de lixo Mas o mais que tem que tomar cuidado é o vidro, né? É E se você vai pra essa rua Vai ser a entrada da Vila E você tem que mostrar Comprovante de taxa que você pagou A gente pagou 41.5 centavos por pessoa, né? É Mas me dizeram que ano que vem, não sei Mas no futuro vai ter taxa de entrar nessa vila também Não sei se... Mas tem duas taxas, né? É Não sei se é verdade ou não, né? Mas me dizeram aqui Até o burrinho tomou banho Tá todo molhado Aqui tem muito burro, né? Se refrescou ali, que bonitinho Aqui perto da nossa pousada tem um mercado Pausa pro protetor solar Eu vou passar aqui, ó Tem que passar? O Guti tá com a marca do boné Né? Aham Trilha de pedrafrada Acho que é esse, né? Acho que vai ter que subir É esse morro Aqui é a entrada, vamos lá Tá ventando demais Tá ventando muito A areia bate, dói Achei pessoas Mas tá certo A gente tava pensando se tá certo ou não Será que? Aqui, trilha pedra furada 45 minutos 1.7 quilômetros É, a gente tá aqui Pra atravessar tudo Gente Muito vento Muito vento Muito vento O vento tá contra ainda Muito difícil Nossa Que lindo Lindo demais Bebê azul Bebê azul Bebê azul Bebê Bebê azul Azul bebê Eu acho que é essa daqui Eu acho que é essa daqui Doiii Não dá pra saber bastante Um monte de areia tá Pode e dói né Doiii Eu acho que a pedra furada que a gente queria ir É aqui É aqui ó Eu acho que é lindo Mas que bonito né Lindo Que lindo Lindo Jericoacoara E gente A gente tem uma história Memorável Com Jericoacoara Sabe? Quem acompanha o nosso vídeo É quatro anos mais ou menos né Antes de começar a viagem Tudo A gente fez um vídeo Que passeava no Brasil De continuar Aí a gente Colocava aquele Pessoadinha Bem aleatório né Assim De pé E a gente coloquei Aí Passeava vendo pela internet Isso E caiu no Jericoacoara É E a gente achou Que postão É Incrível né Acho que estamos no caminho certo Não sei A gente veio de lá Aí a gente foi até lá Aí tava errado E agora acho que é por aqui Aqui depois da primeira placa Pra cá Abandona Nos abandona E não dá pra saber qual é o caminho E finalmente É perigoso Se perder aqui Aqui é a pedra furada Finalmente Finalmente chegamos Sim Aí ele tem uma pedra Uma pedra Uma pedra Achei mais interessante essa pedra Eu também gostei mais dela Como que balança né Incrível esse mar maravilhoso Muito bonito Muito bonito Mas o vento tá muito forte Muito mesmo É difícil até de abrir o olho Acho que aqui não dá pra tomar banho né O mar tá forte né E agora E agora Subiu todo esse Bora Essa parte foi difícil né Muita subida Agora voltamos pra cidade Vamos lá Vamos lá Então tem que andar muito Vamos lá Vamos lá Até na praia Nossa a gente tá muito cansado Andamos muito né Já foram na praia Na praia principal A gente tá indo agora Nós temos uma conveniência lá também Ah é? Se quiserem passar lá pra conhecer Tem cadeira, mesa e borra do sol na beira da praia Os preços lá são melhores do que nos restaurantes Tá Obrigado É mais Fazer uma pausa Pra vocês doverem um pouco Pra... Obrigado Atsu Nossa Cansei Acho que cansa né Andar na aranha Na aranha cansa demais Campan Campan Nossa andar na aranha cansa demais A gente se perdeu ainda Olha a gente andou mais do que Tava escrito lá Trincando De verdade Muito bom Lá vai ó Bom demais Chegamos na praia finalmente Aqui é a praia principal Pau Geli Bonito né Sim Lá é aconchegante A área tá um pouco baixa agora né É mas é Dá pra brincar lá É verdade Vamos lá Tem bastante restaurantes né também Bem aconchegante né É Vamos entrar Olha que tem massagem Olha legal Nossa Nossa Tem lunas Deve ser bonito Pordo Soa aqui Deve ser lindo mesmo Tem um pouquinho de onda Olha ali o pessoal fazendo aquele... Tem um pouquinho de onda Tem um monte de onda Tem um monte de onda Tem um monte de onda Amor bondade Não parei Obrigado Tá gelado? Tá gelado? Tá gelado? Tá gelado Drimpando né? Que bom Aqui tem bastante barraca né? Vende muito caipirinha Tem bastante barraca de drinks né? Não percebi ó Tem várias Mas a gente ficou num pouquinho mesmo Seis reais cada um Bom né? É bom Moriapé Tá gelado né? Que gelado! Que gelado né? Tá gelado né? Ó Umas ondas Umas ondinhas É Daqui a pouco tem o pôr do sol também Essa parte que mesmo andando assim mas bem rosa Veste 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 E agora virou noite! Finalmente a gente vai conhecer a cidade hoje, né? Ontem à noite estava cansado, né? Vamos lá! Aqui é a praça principal, né? Ontem a gente não passou por aqui, né? É uma cidade muito bonita, né? Aconchegado! É uma palavra paraíso! Mas, se sente assim, essa área dá mais sensação, né? Nossa, é muito bom! Todas as lojas aconchegam, né? Tem acessórios, tem gelado. Nossa, que chicão aqui! Bastante sorveteria artesanal, né? Essa parte a gente não veio ainda, né? Nossa, é muito bom! Nossa, é muito bom! Na praia? Na praia não, na rua! Que legal! É muito bom, né? Parece um tailandia, né? É mesmo, o pessoal faz massagem lá, né? Nossa, dá para cuchilhar, né? Dá sim, mas na areia, com o pé na areia deve ser super bom! E bem fresquinho agora! É, bem fresquinho! Super agradável! A noite é fresquinho, né? Aqui! O vento tem bastante, né? Por isso que tem muitas surfistas de kites também! É, tem bastante açaí também, eu percebi! O que eu gostando, tem muitas opções, né? De bom em conta, até chicão, né? Chicão a gente não vai muito, mas tem chique, né? Chique, chiquinho e chicão, né? Então quando o Guti fala chicão, é porque é muito chicão! É chique mais acima do chique! Hoje é sexta noite! Sexto! A gente vai na praia dançar até madrugada, até costa quebrar! Eu vou dormir Guti! Eu também vou! Chegamos na praia! Aqui é party people, vive né? Party people! Tem DJ! Porque é todo praia! Manca! Parece... Taino! É um risotto de Tailândia, parece! Né? Pessoal compra drink! Que música é essa? Todo mundo cantando? Não sei! Não sei! Se esse abraço não fosse tão massa, show desgraça! Se essa boca na verdade, tá ok! Pode ouvir! É que não sou tão fácil, não sei! Nossa, legal, né? Todo mundo cantando, mas não sei qual música que é! Isso é problema, né gente? Quem conhece, escreve aí nos comentários! Eu não vi? Você acha? Vou fazer agora um bela aí, galera, que é de um bela. Só para e se for agora. Eu ia sair, né? Aí começou a música. Aí ele parou. Ai, eu já conheço. Vou dançar. Não sou isso. Ela conhece? Vamos jantar primeiro. Vamos jantar primeiro. Tem chileguera. Chileguera osca. Nossa, muito bom. Vibe boa, né? Tem muitos rostos. Ua! Que? Ah, sim, com certeza. Pizza deve ser bom aqui, hein? Ah, delicioso. Liliana! Todo fogão, lenha. Quem está com fome? Eu estou com fome. Caramelo. Todo mundo está com fome. Um, dois, três e quatro. Quanto caramelo! Que bonitinho! Tem sorvete. Tem sorvete também. Hum, bastante sorveteria, né? Açaeteria também. Tem muita coisa para comer aqui, né? E fazer também, acho que dois dias é bem pouco. É. Deve ter, tipo, quatro dias mais ou menos, né? Três, quatro, né? Olha, tem burro e gato fazendo amizade. Dá para comer de barato até chique, né? Porque de barato aquele quinze reais de barraca. Que a gente comeu ontem, né? É. E tem muitos restaurantes que tem executivo, né? De trinta reais, pizza cinquenta reais mais ou menos. E acima não tem fim, né? Tem os mais sofisticados também, né? É. De chicão, chicão. E aqui é dividido por becos? Aqui é o beco do forró. Beco do forró, beco da padaria, beco do blá blá blá, né? É. Bastante coisas, né? Todas as rochas estão aconchegantes, né? Sim, muito bonitinho. E areia, tudo areia aqui. Tudo areia. Tem que andar de chinelo aqui. Uhum. Né? Uau. Que fofinho aqui. Nossa. Que fofinho aqui. Nossa. Nossa, que lindo esse restaurante. Uhum. Uhum. Uau. Uhum. Aqui galeria. Ah, beco de pedra. É. Aqui é tudo pedra. Vamos entrar? Vamos. Vários roxas. Vai em mesas. Ah, é todos roupas, né? Parece. Nossa, que lindo. Olha. Nossa, que lindo. Vários quadros. Legal, bonito, né? Bem bonito. Várias lojinhas de roupas. Aqui é para... Ah, lá é café. Café, né? Aqui que é o forró, né? Por isso que fala. Leca do forró. Ah, legal, legal. Aqui está quase acabando, né? É, mas é bem grande as ruas aqui. Nossa, muita coisa. É, em cima está pousada. Que lindo. É, mas é bem grande. Tem uma garota de Ipanema aqui, já vai né? Nesse lugar aconchegante, garota de Ipanema Ipanema no Musume, Bossa Nova Relaxa Bom demais, eu amo esse vibe Tem tanta opção de restaurante que eu não sei Tá perdido né? Tá perdida O que é isso? Barada? Tá escrito Café Geri Hotel Vip Pista Ah, eu acho que deve ser tudo né? Deve ser hotel, deve ser balada, café Nossa, que coisa Geri Guaguara, hein? Botecoata Boteco Paráate Aqui, Pará, tá aqui Vamos comer um tacacá Boteco Paráate Engerir Coá Coá Açaí de... Temos açaí de verdade Nossa, é mesmo Açaí de verdade Mágica Do Grosso Do Grosso Tá escrito Do Grosso Eu tô achando que deu muito certo A gente fica hospedado bem afastado do centro, né? Mas mesmo, tipo, falando afastado, tipo... Na frontada Menos de 10 minutinhos de EP, né? Então, é pertinho, né? Porque aqui tá toda... Muita música É... Pra dormir é difícil, né? É... Eu acho difícil, aquele som de... Tum, 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 né? Olha, né? Vamos aqui? Vamos comer hambúrguer Charlie Brown Jr. Uh-huh Vamos comer hambúrguer Chegou comidinha Kanpai Para a última noite Kanpai Kanpai E batatinha Batatinha Hum, bom A gente pediu bacon cheeseburger Hum, que delícia, hein? Mayonese com alho Molho de alho Uau É, mayonnaise, beiju Hum, que delícia Uau Hum Uau 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 Ó Uau 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 Nossa, essa carne defumada, né? Nossa, tá bem, bem gostosa. Eu acho que ela vai sair daqui a pouco. Cachaça de cachaça com lima, ó. E olha, gente, cachaça daqui, cachaça, capirinha. Cachaça, 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 cachaça. Obrigada. Nossa, muito bom. Nossa, esse é de bebeleze. Muito bom. Já vai. Essa impressão é quando tem um ciruguesa. Mas é caro? É bem fraquinho. Eu prefiro o suco. É, bebezinho, claro. Eu tava lá com vocês aí, bora. Olha, olha. Olha esse caju. Tem fruta dentro? Gostou? Antes não gostava de caju, agora adora, né? Não. Esse daqui é muito, muito doce. Acho que o que eu comia? Azeve. O caju do Ceará é bom. O gude com o drink dele. E eu com o meu sorvetinho, ó. Finalizando a noite aqui em Jericoacoara. Kanpai. Kanpai. Então, gente, assim foi a nossa última noite em Jericoacoara. Foi muito legal, né? Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Tchau, tchau.